Quando eu digo Quando eu digo Que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me pego Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas na verdade é que eu sou louca por você Tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Façando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que eu te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver aqui Mas eu sou com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis E nessa loucura De dizer que não te quero Vou negando as aparências Façando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Música Eu sou assim Nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor Nem sou sedutor, não sei fingir, nem poderia Eu não tenho ouro nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender o que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Mais um som com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis Palavras vale menos que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei mentira Não sei mentira Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu não sei dizer Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Nas noites sozinha é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Música A gente já não fala mais de amor A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais da minha noite Se chego cedo ou de madrugada Você já não é mais como era antes Teu corpo já não quer saber do meu Você não sabe mais dos meus problemas Não me deixa resolver os seus Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Sempre quando nós nos conhecemos Havia mais desejo em seu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca de se amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Está matando aos poucos nosso amor Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena Vem te entender A vida não tem graça sem você Mais um som com a qualidade E ainda não tem graça sem você E ainda não tem graça sem você Outra vez os amigos Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que vou falar Quero me escudir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Conte a emoção E pra cama sem emoção Se o vazio que vi depois Só me faz lembrar de nós dois Mais um som com a qualidade E pra cama sem emoção Quanto a ilusão E pra cama sem emoção E o vazio que vi depois Só me faz lembrar de nós dois Mais um som com a qualidade Bevinho Gravaçói Bevinho Gravaçói O rei dos paredóis O assistor te ligando, amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Eu sou você que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em meu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Estou morrendo, morrendo por dentro Tem tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meus sonhos de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Meus dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje tô de bem com a vida Que não senti nada com sua partida Mas com um só dedo não sentava o sol Estou morrendo, morrendo por dentro É tanta saudade morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias No sonho de viver a vida Meus sonhos de viver a vida E devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio E os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Mais um sol com a qualidade Vem, 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 vem. Sem teu carinho, meu mundo fica tão vazio, e os dias que diz são tão frios, e as noites me trazem a dor desse amor. O meu coração só pra você Do meu pensamento e do meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou E que eu queira não consigo te esquecer, amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me faltou coragem Para te falar O quanto eu amo você O meu coração só pra você Do meu pensamento e do meu viver Já invadiu a minha vida, já me dominou E que eu queira não consigo te esquecer, amor Sem você não posso respirar E que eu te amo tanto, a minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, não sei pra onde ir Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me faltou coragem Para te falar O quanto eu amo você Amo você, quero você Não posso mais viver Preciso te falar Mas não sei como dizer Amo você, quero te ver Mas me faltou coragem Para te falar O quanto eu amo você Amo você, quero te falar A muito tempo Quando você estava comigo Eu me lembro Você cantava uma canção e me falava Lembre de mim E eu me lembro De nós dois estarmos juntos toda hora Antes de você um dia ir embora Você falou assim Meu amor, onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim E o tempo passou Quantos anos sem te ver Você voltou Ficou a me olhar Mas não lembrou Não me reconheceu Me aproximei E cantei outra canção Que você gostava Sorrindo você logo me abraçava Quase que chorei Schalalá Eu amo onde estiver Seja com quem estiver Ao ouvir essa canção Lembre de mim De tudo que passamos Dos momentos que sonhamos Eu vou te lembrar Sempre vou sim Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la Xa-la-la-la Xa-la-la Xa-la-la-la-la-la-la Xa-la-la Xa-la-la-la